Você está dominando a partida, posse de bola, chute, o seu adversário não jogou o jogo inteiro. Quando, de repente, ele consegue um escanteio às 90 minutos. Quem nunca se deparou com o cenário desse no FIFA 14? Já que estragou o Ultimate Team do FIFA 15, resolvemos lembrar a vocês como era legal vencer a AIDS do jogo do FIFA passado. Senhoras e senhores, mostramos a vocês o que se deve fazer quando toma-se um gol de cabeça no escanteio aos 90. Senhoras e senhores, mostramos a vocês. Senhoras e senhores, mostramos a vocês.